E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Robots. Então, no último vídeo, o que eu fiz? Eu comprei um robô aqui a mais, que é o Jesse. Então eu só compro o robô que tem habilidades especiais. Esse aqui troca as armas com maior rapidez. Então, por exemplo, esses dois, por exemplo, eles demoram quase 10 segundos pra recarregar as munições, né? Então é uma das coisas que é minha chateação. Então, talvez, é um teste que eu tô fazendo, talvez esse robô também seja até que interessante. Então eu não cheguei, depois do último vídeo, eu não cheguei a jogar, mas eu entrava assim no jogo somente pra upar, entendeu? O robô. Tanto é que, tipo, acabou assim toda a minha prata, né? Acabou toda a minha grana, então eu vou ter que fazer umas batalhas aí pra poder farmar recursos, né? Então vamos lá. Eu vou dar uma testada nesse Jesse. Então vamos ver qual é que é. Então vamos para a batalha. O último vídeo ficou zoado porque, meu, não sei o que que tá acontecendo, mas o jogo, ele, ele colocou volume, sensibilidade do... Ué, cadê o alvo, cara? Então, ele colocou a sensibilidade lá pra baixo, né? Então, isso acabou zoando. Ué! Eu tô tentando entender, cara. Venga, venga. Ó, o bom é que, enquanto eu vou atacando... Aê! Aê! Morri, caracos. Agora entendi. Mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Venga, 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 venga. Venga, venga. Mostra a sua cara. Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Morri Caraca, mano Aí 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 Ah, caraca Ah 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 Aê São os mísseis Ah, filho da mãe Aê Ah 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 Matou. Tamo na frente, tamo na frente, gente. Tamo na frente. Avançar. Só tem ele. Também soltar os mísseis. Ah, filho da mãe. Vai morrer. Morreu. Ganhamos. Ganhamos. Ué, ganhamos. Iê, iê. Ah, não quero. Não quero, porra. Oh, iê. Level 8. Eu quero comprar esse baú, cara. Esse de mim eu acho que vai demorar, cara. Vou comprar esse baú. Só mais alguns. Go to the battle. Eu vou com esse aqui. Eu preciso aprender a jogar com ele. Eu tô passo a passo pra mim. Mostra sua carinha Ai Mati Sudo damai Sudo damai Opa, 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 Opa Mostra sua carinha Sudo damai Sudo damai O cara tá campeando, cara Filho da mãe Mostra sua cara Ah, filho da mãe w O que é isso? 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 Mostra sua carinha Mostra sua carinha Para disparar os meus mísseis Aê! Falta só um Que bela é essa Nossa Cara, eu estou gostando desse Jesse Eu quero upar esse Jesse Falta quanto? 11 minutos Cara, eu estou gostando desse Jesse Antes eu gostava daquele que ficava pulando Mas esse Jesse é muito bom Esse Reloader dele Caraca, mano Vamos junto, vamos junto Mostra sua cabecinha O gente não tem esse Jumping, então é uma das coisas que enche os Sucks Fudeu Mostra sua cabecinha Matei Oh Fudeu 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 Aê! Estamos conquistando aqui Olha o outro O que é que está atacando aqui? Cara, esse aqui é um Match Warrior, cara Mas versão melhorada E aí Okay Sildamos, aqui Cabecinha! Eu estou morrendo. Não dá para vacilar. Isso! Vem reforço! Vem reforço! Isso! Vem! Vem reforço! Vem reforço! Aeee! Vem reforço! 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 o somente mais game play cara o gostei desse recarregador Eu vou para o Jesse Oh filho da mãe, mostra a sua cara Oh filho da mãe Nossa Tira o sangue pra caralho Mostra a sua cara Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah filho da mãe Vou por aqui Deixa eu ajudar meus coleguinhas Ah caralho, mostra a sua cara Caralho 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 Yeah Opa, deixa eu ajudar meu amiguinho Ah Fala merda, morri Agora eu vou comer o Ah filho da mãe Poxa B, a gente está perdendo Ow Mata Mata, mata, mata Mata Ae Filho da mãe Ah mãe Ah merda Espera ele sair Eu vou dar um respawn Ae Ae, matei Travou Ae Travou Travou no Só mostrar a cara Só mostrar a cara Soltar uns mísseis Dois Dois Um Vai míssel Toma Ae Ae Isso Vamos lá Aê Recarrega, recarrega, recarrega Mostra a sua cara Para tomar um míssil na cara Au Caralho, a gente está perdendo Fudeu Eu estou sozinho Fudeu, fudeu, fudeu Ah, morri cara A gente perdeu, pelo menos eu não morri Perdemos Oh yeah Level 10 Operational, o que é Operational? Collect all Agora todo dia que eu logar Eu vou ganhar esses Esses presentinhos aqui Ah, eu comprei essa bosta 15 minutos Não tem um mais curto 15 minutos Ah não, Jesse 200 mil Enquanto isso eu vou poupando Go to the battle Oh, agora tem mais opções Team Booster também Ok, isso aqui Back home Free for all Skirmish I know Quick math All domination Team math I know Quick match Vai com o Jesse Vai com o Jesse Oh, seu burro Está gastando munição à toa Ok Vou ajudar aqui o meu episódio Eu não sei... Você está me... Oh, hey, 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 hey Conquista, conquista Aê Vou voltar aqui pra Proteger Ainda tá fora da mira Auf, o filho da mãe Aê 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 O fodeu Ah, que bosta O bicho é forte, cara Mata ele, mata ele, isso, isso, era isso que eu tava falando Ataque combinado, ataque combinado, ataque combinado Vai, 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 vai Cabanão, cabanão Ah, bosta Mata ele, mata ele Ah, mano Os caras são muito ruins, cara Vamos ver para que serve esse Team Deathmatch, só vou fazer mais uma game play, mais uma jogabilidade aqui, o que é isso, esse aqui acho que é mata-mata, fica tudo junto. Nossa carta escudo cara, matou um, matou um, matou um. Ai! 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 To morrendo, EU TO MORRENDO Eu não sabia que o cara tinha vindo assim tão, tão perto pra cá. Ah, morri. Ah, morri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yeah, matei mais um. Ai, filho da mãe. Ah, eu não gosto desse recharger. Ah, não. Só falta só mais... Jump. Ah, mano. Cadê? 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 Acho que ganhamos. 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 Yeah. Cara, preciso jantar, cara. Conseguiu dois desafios. Conseguiu dois desafios. Operacional. Unlock? O que é isso? Ah, mano. Tem que pagar, velho. Eu não vou pagar. Eu quero isso aqui. Eu não vou pagar. Eu quero isso aqui. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Uh... Jesse. Esse aqui mata mata. Fica junto, seus bostas. Fica recuado, seu burro. 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 Vai ficar no canto Não vai sozinho Não vai sozinho Vai sozinho Não vai sozinho Aí Mata 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 Cerca ele Cerca ele Aí Alguém está me dando healing Que mega vilha Obrigado 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 Ai, filho da mãe Esse robô médico Hum, filho da mãe A gente tá ganhando O importante é que Tamo ganhando Deixa eu ajudar Ow A gente tá ganhando Ai, que bosta Ah, vou abandonar o posto Ah Tô sozinho aqui Vamos junto, vamos junto Aê Deixa eu ajudar Meu amiguinho Ah, bosta, bosta, bosta Um, um Ai Oh, heo Oh, hei, coi, então Aê Tamo ganhando Tamo ganhando Matou Isso, isso, isso Mostra a sua cara Mostra a sua cara Quanto eu te mato Por trás Deixa eu ajudar Meu abidinho O porco tá indo Cara Aguenta aí, aguenta aí Aê Aê Acabou Me amuniza Cadê? Cadê? O cara O cara tá campeão O cara tá campeão Mas sai de que lado Tá vindo quatro aqui pra matar ele Tiro de misericórdia Aê Acabou Sobrou mais um Vamos caçar ele Nossa, tomei um tiro aqui Isso, vai lá Vai lá, pessoal Enquanto Enquanto Oh, yeah Acabou Victory Cara, tem que parar Tenho que parar Tenho que parar Ah, preciso comer Falta tão pouco Pra pegar um Eu só vou jogar Pra abrir o baúzinho Quick match Domination Jesse Domination Eu sou mais o That Math Que é Vai até Morrer tudo Do que ficar pegando Essas bandeirinhas Ow Ow! Ae! 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 Oh, fudeu 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 a risca Tamo ganhando HRCK Au! Filho da p... Ah, m... Deixa eu ficar próximo do pessoal. Fica próximo do pessoal. Tchau. 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 e e caramba eu tô aqui sozinho ela é fudeu ao e 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 mostra sua cabecinha ao morri e 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 desequilibrado esse negócio vou matar aquele robô tá com um pouco hit point vai bosta fodeu 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 aaaaaaaaaaaaau uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuu uuuuuu aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara nem sabe que estou atacando ele. Vamos lá. 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 E aí Aí A merda Ah mano Aí 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 E aí oke Que bosta! Vou ficar de longe, cara. Vou ficar perto dos amiguinhos. Vamos lá, vamos lá. Ah, merda. Eu tô encurralado de novo, que bosta mano, pickpets. Só preciso ganhar uma partida. Esse é o último, eu a garanço. Eu tô encurralado de novo. 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 Aí. Aí. Eu tô encurralado de novo. 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 Fudeu, fudeu. Eu tô encurralado de novo. 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 Eu gostei disso. Os caras são cumproneos. Como assim a gente está perdendo, cara? Ah, mano, sério? Ué, deu, então vou dar uma finalizada aqui na gameplay, espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like, deixem aquele like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, valeu!